Nós somos a banda Granel, daqui de Sorocaba mesmo. A Granela surgiu em 2007, já está na segunda formação e a gente voltou, a gente passou por um período de recesso até ano passado, daí a gente se animou com o festival que a gente ganhou e tal, daí a gente começou a tirar músicas novas aí, daí agora em março a gente lançou um CD novo, o primeiro CD nosso na verdade, que é o EP 6 Pesos e Uma Medida, a gente está bem animado aí, estamos começando a fazer shows aí, estamos aí na pegada. Então, na verdade foi uma parada que tem todo mês. a nossa heróide lá de banda nova e daí os caras escolheram a gente por escolha da casa e daí a gente tinha voltado assim naquela parada, tipo, ah, vamos voltar para ver no que dá. Daí quando escolhem você, daí você fica assim, ah, talvez alguém curta a parada, tá ligado? Daí nós continuamos e estamos aí. Acessa no Facebook, Granel Banda, correto? Ah, fica melhor. Manda lá. Mande o Soundcloud, pega o Soundcloud lá da Granel, procura Soundcloud, Granel Banda, vai achar o nosso EP lá, 6 pesos e uma medida. Agora, quem quiser comprar, daí é só mandar um inbox no fanpage do Caira do Sedutor e eu mesmo já providenciei um envio para vocês, vai ser massa. Eu acho que é meio difícil falar sobre tipos e texturas, linhas e texturas da banda, como diz nosso amigo Murilão aqui. Porque é difícil, acho que cada um aqui tem um estilo, então acho que é por causa disso que o nome do EP se chama 6 pesos e uma medida, né? Cada um aqui trouxe um estilo diferenciado, é, por exemplo, você aqui, você viu qual escola mesmo? Berimbach, eu vendo mais lá, cada um vem de uma escola aqui diferente de música. E o que que acontece? Surgiu a Granel, assim, ressurgiu a Granel, né? Porque a primeira formação é o Victor, que está ali atrás, era o baixista, a Mariana também cantava. E o que acontece? Cada um aqui tem um estilo na cabeça, tem gente que gosta de música mais para o Nordeste, outro gosta mais de música do Sul, outro gosta de música de Cuiabá, música estrangeira, italiana, o cara ali é o Kran, ele conhece tudo de música russa, tcheca, tcheca não sei se ele manja muito, mas ó, ele dança bem. E é isso que aconteceu, colocamos a ideia no papel, a ideia na, se bem que eu não sei partitura, mas tentamos colocar na partitura, e surgiu isso, surgiu seis músicas bonitinhas e em breve, acho que em breve um clipe que a gente vai estar realizando aí, junto com o Rafael Cobre que dá força pra gente, junto com muita gente dando força, a gente agradece mesmo o pessoal, que eles também fazem parte dos seis pesos, né? Na verdade são vários outros pesos. Exatamente, o He-Man tem a força, puta que piada, mas então, é isso, também ajudou, mas é isso, se vocês quiserem curtir, Facebook, vai lá, Banda Granel, a gente tá lá com nossos 300 pessoas curtindo, valeu pessoal, é isso aí, um no SoundCloud, e é isso aí, acho que, não sei se expliquei direito, acho que não expliquei porra nenhuma, mas é isso aí. Essa parada, essa parada de Granel é que assim, como cada um tem uma ideia, um lance, tipo, ó, o Murilo curte funk, o Edilo curte mais MPB, não, funk, funk, tipo James Brown, curte mais metal, curte mais regionalismo, cada um tinha uma pegada, e daí cada um fazia o som de um tipo, e daí a gente, um dia a gente tava voltando do curso, eu e o Caiado Sedutor aqui, e daí ele, daí a gente falou, puta, a gente tinha que arranjar um nome pra banda, só que, tipo, nossa banda não é um pacote fechado, tá ligado, não é uma parada, ó, é isso, daí eu falei, ah, é como se fosse, se a gente fosse, não comprasse pacote fechado, fosse a Granel, tá ligado, aí ficou, ah, Granel, que idiota, daí já era. É, galera, Galera, nós somos a banda Granel, e você está assistindo Invadeu o Rocker! Porra!